Você já ouviu falar em youtubers? Você conhece alguns? Então saiba agora algumas coisas que você não sabia sobre os youtubers. Então, puxa a vinheta! 3, 2, 1 Ah, pô, ficou legal, ficou legal, eu vi. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, sou o Daniel Molo, e se você é um fodinha, é claro, deixa eu deixar o seu joinha. Bom galera, como vocês perceberam, tá uma galera toda aqui reunida, 3 pessoas, galera toda. Ué, depois de 3 pessoas? Já eu e o Daniel já somos uma galera. É igual transa, passou de 3 é suruba. É suruba. Exatamente. Então tamo fazendo o que? Uma suruba de suruba. Supertubes. Surutubes. 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 Tá, foda. Hoje com um vídeo diferente, vários convidados aqui, vamos falar sobre coisas que vocês não sabiam sobre nós. sobre cada um daqui e sobre outros youtubers que não estão conosco, mas quem sabe numa próxima ocasião. Então vamos começar com a galera que tá aqui. Pode ir, Julio, vai. Você. Você já começa. Eu sou fluente em tamarindo. Mentira. Que que é isso? Mentira. Tamarindo? Mentira. Tamarindo é fruta? Não, o idioma chinês. Fala aí, na moral. Não, é só, só funciona lá em tamarindo. Mas, meu Deus. É, tá... Tá tirado. Eu acreditei. Não, é, pra quem não sabe, eu tenho muitos problemas de inspiração. Ok. Vocês vão achar que é mentira de novo. Tias mágico? Tem um problema... Não, eu tenho a carne esponjosa, de sepsis, sinusite... É um comboio de doença. E operou ou não operou? No mesmo vídeo que você ia operar? Não, mas eu fiquei com medo. Tem sinusite, rinite... Eu tô igual a minha avó. Tô disputando quem tem mais doença. Deu um susto. Meu nariz é uma merda. Por isso que eu sou meio fã aí. Eu não tenho inspiração no nariz. É baixa. A outra curiosidade é que já une a essa. Eu nunca usei droga. Tanto é que eu não consigo cheirá-la. Já até tentei, mas não dá. E agora, qual é a sua curiosidade? Caio Oliveira e Whindersson. Caio Oliveira e Whindersson. Caio Oliveira e Whindersson. Direto de Tim da Mangapio. Você tá na escola só porque você sabia de curiosidade e sem ensinamento é a escola? Parece aquele nerdinho. Aquele nerdinho assim, ó. É isso ou você vai roubar? Ele pelo dinheiro não parece uma bola de saco? Ô, Wiggão, fala uma coisa, caralho. Vai tomar no cu. O canal é seu, mano. Caio, sua vez. Fala alguma curiosidade, uma coisa que a galera não sabia. Eu tenho muito medo de hospital. Uma vez eu lasquei a cabeça. Lasquei? O que é que é lascar? Quebrar essa merda. Lascar não é bater. Não era minha vez de falar? Conta a história, por favor. O que é que é da paleta? Uma vez eu lasquei a cabeça, furei e abri um pedaço aqui. E eu tenho tanto medo de hospital que eu não fui costurar. Ficou aberta essa porra aqui. Caralho, mas você perdeu um pedaço dela e ainda tá desse tamanho? Porra! Essa foi muito boa, mano. Não, foi boa, mas vai ter vingança. Só essa, curiosidade? Vamos lá, Igão. Tu, tu, eu tô com você. Vai, vai, você, você. Não, não, é... Eu... Uma curiosidade pode ser uma coisa que eu fiz e ninguém sabe. Não, 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 não. Por favor, conte é o que todo mundo sabe. Já trabalha no Mac? Ninguém sabe. Inéditor. Bota inéditor aí na vez. É coisa que não sabe. Só pra deixar claro. É tipo, ah, toda hora, né? Eu já quase fui expulso da escola porque me pegaram uma vez, não, é sério. No mesmo dia. Eu perdi a várias. Não, mas no mesmo dia eu coloquei uma barata na salada da merenda, botei fogo no lixo e na cortina. Você tacou fogo na cortina? Na cortina. E aí? Um álcool e... Você podia ter matado pessoas. Não, eu queria, né? É isso que vocês assistem, galera. Muito bom. Ah, agora você vai ficar mentendo e grindo, hein? Vai, aproveitou que levou a mãozada e já fala uma curiosidade tua que ninguém sabe. Caralho! Tem uma bem bacana que eu achei que quando eu tinha uns sete anos de idade, eu fazia capoeira e eu apareci em três programas de TV. Quais? Foi duas vezes na SBT e uma na TV Cultura. Eu lembro que era o cara que era o maior famoso, Milton Vasconcelos. Aí a gente foi no programa de Milton Neves, né? Não sei. Não, é um cara lá de piano. Aí foi legal. Vai lá, Daniel. Fala que você é italiano. Fala que você é italiano. Uma vez na Itália? A gente tem que ter calma, senão não vai dar pra cortar. Foda que meu passado só tem curiosidade obscura, mano. Ainda continua um pouquinho, né? Bom, uma vez na Itália... Essa Itália! Tava eu com um amigo uma vez e a gente tava... Uma árvore. Subimos numa árvore. Subimos numa árvore porque ela tava de frente para uma janela da escola. E a janela da escola tava aberta. A gente subiu na árvore e pulamos pela escola. A nossa ideia A nossa ideia era roubar aqueles tabletão de massinha de modelar, tá ligado? Eu sempre quis ter um daqueles. Daqueles grandão que só tinha escola. A gente entrou e tentou de roubar isso aí. Aí tava aí um amigo, amigo. Ah, vamos zoar a sala. Vamos tacar fome nas coisas. Falei, não, não, não. Vamos fazer isso não. Só que quando a gente saiu no corredor, tinha aquele sensor de movimento. Fudeu. Ativou o alarme. E nessa escola tinha um segurancinha que via a gente correndo e imagina só a gente correndo. Não, não, não. Não, segurancinha. Não era aquele segurança policial. Polícia correr atrás do negão. Segurança de escola é o quê? Segurancinha. Aquele cara que não faz nada. O caseiro. Espetor. Tipo o espetor. O cara via a gente correndo, a gente pulou o muro, saiu voado e não aconteceu nada. Mas eu queria roubar o W. E roubou? Não. Só que minha mãe ficou sabendo depois que eu invadi a escola. Nossa, você é um fracassado, mano. Mas nem a massinha de modelar sem roubar. Eu não sei. O cara que ia entrar na escola, eu fugia da escola, tá ligado? Vamos para a segunda parte dessa brincadeira. Como todo mundo já falou alguma coisa de si mesmo, vamos pegar um papelzinho aqui no boné pra ver qual vai ser o youtuber que vamos contar uma curiosidade. Mãe, vai ter que repetir tudo, né? Não, não, não. Eu fiquei balançando a mão aqui. Não tem problema. Eu vou editar isso mesmo. Vai, Júlio. Começa com você de novo. Tá muito quieto aí, mano. Ô, Júlio é quieto, Júlio. É, você tá... Fala na hora que nós tá gravando. Olha só o raios lá. Tá com sono. Cauê. Cauê Moura. Cauê Mouras. Não, Cauê do Baixa Memória. Quem trouxe higuinho? Quem trouxe higuinho? É uma higua. E pra vocês que não sabem, o Cauê Moura é esse vlogger de sucesso. Ele falou que tá falando em bolsinha. Tô falando em bolsinha. O Cauê Moura, ele trabalhava numa loja de privadas. É isso que você ouviu. Olha de privadas. Olha aí. Ele trabalhava no marketing. Ele tirava foto das privadas. E também fazia, adivinha o quê? Panfleto. Panfleto. Então, puxa descarga. Eu ia falar isso, caralho. E por incrível que pareça, esse jeito engraçado que ele falou, é verdade isso aí. A galera vai achar que é zoeiro isso aí. Mas é verdade que o Cauê realmente trabalha nessa parada aí. Sim. É, com todos os youtubers que a gente vai tá falando aqui, você pode ter certeza que é verdade. Vamos pro próximo? Vai, vai Jão. O Japa TV. Japa TV. Japa TV. Que não grava há 4 anos. Então, pra você que não sabe, o Japa TV, ele tem... Japa TV, não. Não é o nome do canal do... O Japa, ele tem alergia a álcool. Mas é que tipo de álcool? Não é a bebida. Ah, o que eu falei que... Ele tem alergia ao produto álcool. Mas será que quando é assim a pessoa não pode beber muito álcool? Acho que sim. É porque uma vez eu saí com ele, ele ficou bêbado com uma cerveja de cair no chão. Ô louco. Uma cerveja. Ficou bem mesmo. Passando mal. Sério mesmo? Aquela vez ele bebeu chope com a gente? Bebeu. Bebeu chope. Ele ficou todo agitado, né mano? Não, e detalhe, detalhe. Eu que falei com o Japa, eu perguntei uma curiosidade sobre ele. Ele falou, de início, que tem um pau grande. Fala, você que não tá agressando, tá construído. Tá bom. Aí depois ele falou, tenho alergia a álcool. Eu falei, não viado, é sério. Eu falei, eu tenho alergia a álcool. Que piada. Peraí, vocês tão rindicando. Vocês tão rindicando. Não do Japa? Dos dois. Da sua piada. Que piada, viado. Vai, próximo youtuber aqui na tag do Pyong. Vai lá. Felipe Neto. Bom, a curiosidade sobre o Felipe Neto é bastante interessante. Não sei se vocês sabem. É que ele foi um dos primeiros caras a criar um site de download de série aqui no Brasil. Ele falou até que, graças a isso, ajudou a popularizar a série. Que ninguém assistia a série e tudo mais. E o nick dele era Cappy Sparrow. Ah, legal. Indiquei, cara. O próximo é o... Cris. Christian Figueiredo. Não sei se vocês sabem, mas o Cris, ele tem um anel, segundo ele, desde o começo dos vídeos, ele usa esse anel, um anelzinho de coco. Desde 2008. Desde 2008. Ele falou que nunca gravou um vídeo sem... Sem esse anel. E ele disse que quando não grava com esse... Quando não tá esse anel disponível pra ele gravar... Tipo, ele gravar é foda. Ele disse que quando não tem esse anel, ele disse que não grava. Não, porque senão ele dá azar, tá? Dá azar. Tem alguma coisa assim de... Boné naranja, né? O Lucas é camiseta preta. E você, se você de casa achar um... Um Christian gravando um vídeo sem um anel, manda um print pra ele. Manda um print pra ele. A gente vai mandar um presente aí pra sua casa. Maravilhoso nada. Maravilhoso saco de vacilo. Bombê. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. E a vinheta ele puxou. Poxa, cheguei lá, para assim. Macalicau, Léo. Ô, Léo. A gente tá gravando Curiosidade Youtuber. Fala uma curiosidade sua. Meu, esqueci de mim. Eu já botei o dedo no cu. Bom, o Bom Dia, Léo, contou o seguinte. Ele tava um dia dirigindo quando encontrou um hippie pedindo carona. Aí ele foi lá, foi bem solidário. Pegou o hippie e falou, ó. Beleza, vou te dar uma carona. Aí teve uma hora o hippie queria mijar, né? Então ele pararam num posto. E aconteceu que o Bom Dia, Léo, ele ficou meio com medo do cara voltar, sei lá, pegar uma arra... E assaltar geral. Tem que levar o cu pra ele, né? Sabe? Aí o que aconteceu? Eles pegaram o carro e foram embora. Só que tinha um porém. Dentro do carro tinha todas aquelas bugigangas aqui. As pulseiras. As pulseiras. As pulseiras. O quê? Roubaram o maluco. Não, não, não. Isso é sacanagem. Roubaram sem querer, né? Roubaram sem querer. Não, sacanagem isso aí. O cara tem o trabalho de fazer a parada. Imagina o hippie assistindo esse vídeo agora, hein? Escreva o seu nome no Bom Dia, Léo. Não, mas agora, tadinho. Imagina, desculpa no lugar dele. O que que ele vai vender embaixo do Masp agora, né? Exatamente. Ele escreveu o nome no arroz, mano. Mano, eu... Tira, vai. Tira um aí, vá. Vai, você é pequeno, nóia. Escolhe um, vá. Rafinha Baço. Rafinha Baço. Rafinha Baço. Fala, fala, Julião. O Rafinha, ele tem várias curiosidades. Antes dele casar, ele é casado há 11 anos agora, ele foi trocado por um argentino. A ex-namorada dele largou ele e ficou com o argentino. O cara se trocar de é, Rui? Por um argentino. Por um argentino é pior aí, né? É pior de ser trocado por uma mulher, mano. É verdade. Outra curiosidade do Rafinha, ele falou pra mim que ele tem autorização da mulher dele pra pegar a Kelly Key. Ele falou que é de verdade, a mulher dele autorizou ele e ficava... E a Kelly Key autoriza? Só tá esperando a Kelly Key autorizar. Só até ela. As mulheres olham a Kelly Key e falam, pô, é claro que eu vou... A mina é muito boa. Você nunca vai entrar na Kelly Key. É, porque eu duvido. Quando a Metal Fox quiser dar pra você, você pode dar. Mas você não vai comer, sabe? Porque a MegaFox nunca vai dar pra mim. A mina é do Rafinha tipo... Mas você tem autorização. Pode pegar ela. Tadinho. Vai morrer com autorização lá. Fala tu ver, meu irmão. Pra você que não sabe, o Rafinha Bassos, caralho mano, é um bagulho foda, né mano? É o que? Mano, o cara tem um bar gay na Frecaneca, tá ligado? Ah, mas... Um bar gay? Não! Não precisa nem falar. É só falar, o Rafinha tem um bar. Porque você na Frecaneca é gay, cara. É. O correio lá da Frecaneca eu só peguei. Os últimos dois, vou pegar aqui dois. Dá um, viado. Pá. Aí, cada um tá pegando um aqui. Agora, vamos. Primeiro eu. Nós temos o Fecas. Vamos lá, eu e você. Fecas, Fecas. Filipe Castanhari, vamos lá. Boa. Filipe Castanhari é um homem de muitas curiosidades também. Pera aí. Bom, meu amigo Castanhari, vamos começar com uma que você mesmo falou que a gente podia falar. Castanhari foi corno quatro vezes. Quadra corno, moleque. Quadra corno. Quadra corno. É deda! Aí cresce o nariz. Olha, olha aí. Vamos pra outra, outra, outra. Outra curiosidade. Outra curiosidade do Castanhari é que ele queria ser dentista. Nada a ver, né? Nada a ver. Imagina o Castanhari tem roupa. Deixa eu tirar o narigão dele, senhor. Olá, meus queridos amigos. Olá, meus queridos amigos. Hoje eu vou arrumar seus dentes. Olá, meus queridos que legal. Nostalgia dentes limpos. 11 coisas que você não saberia sobre a Kari. E outra curiosidade sobre ele é que ele tem vários mangás, né? Ele tem várias histórias de quadrinhos de desenho japonês. Ele mesmo desenhou. Ele mesmo desenha e faz a história. Podia postar isso em algum lugar. Podia fazer um vídeo mostrando isso. Da hora, legal. Eu peguei um papel escrito Piong. 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 Então a curiosidade do Piong, ele provou. Ele confessou que é uma total farsa. Que ele não se chama Piong. Todo mundo já sabe. O nome dele é Jaime. E que ele é da quadrujésima quarta geração. Quadrujésima. Pois é. Ele é quadrupe. Pois é. Ele é quadrupe. Ele é quadrupe. E ele confessou, né? Ele falou pra gente que é da quadrujésima quarta geração da família dele. Que se chama... Não é Lee. É Cho. Então o Piong é uma farsa. Não se chama Piong e nem Lee. É Jaime Cho. E agora é a curiosidade do muçulmano. Parece que era um peito. Ele vive desde os 14 anos rimando. Essa... Vai. Ele vive desde os 14 anos rimando. Isso é uma pura complicação. Trabalhou em quatro anos em comunicação. Eu errei. Não era isso. Na verdade ele é formado. Mas esse aí. Tá dado pro ditado. Ele também trabalhou há três anos na TV. Não é qualquer TV. É TV local. Também ele já pegou no meu pau. E ele também mandou a real. Que ele era mocha designer. E acabou aqui o vídeo do canal. Mentira. Vai ter mais ainda. Vamo lá. Último youtuber. Vamo lá quem que é? Acabando com ele aqui. Meu parceiro. A gente já morou junto. Winderson. Não. Isso pra quem não sabe. Ele tem a compulsividade para comprar Fusca. Ele já tem 16 Fusca. Não. Ele tem quatro. Onde ele vê o Fusca ele compra. Caralho. Quando ele não tá fazendo nada. Ou ele tá postando foto do jogo dele lotado. Ou tá comprando Fusca. Logo mais eu interesi na concessionária Winderson do Wilson. Fusca. Los Fuscas. Los Fuscas. Acho que ele vai se matar depois que ele vai comprar o Harry. A outra curiosidade sobre o Winderson que ele já foi garçom. Caralho. Ele já carregou. Ele falou pra gente que ele carregou um saco de compra nas costas. Quando minha mãe tá brava. Ele descarregava o caminhão mano. Mas sobre o garçom ele falou. Eu trabalhava na logística. Aí ó. Curiosidade aí. Eu trabalhava na logística. Eu carregava o caminhão. Descarregava. Recebia nota. Sério? Quais seus empreendimentos aí? Eu já fui office boy na prefeitura. Juquinho. Você tem cara daquele jogo boi de ursinho? E o Winderson sobre o garçom. Ele falou que ele era o garçom reserva ainda. Ele não era o titular. Ele era o reserva do garçom. É fome. Caralho. Além de garçom ele era reserva. Ele só ia quando o cara faltava se machucava e lesionava a osso. Primeira vez que eu vi ele falando sério aqui nesse vídeo. Boa velho. Underground. Enfim esse foi um vídeo novo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do formato aí no canal dos Vocês Sabiams. Boys. Vocês Sabiams? Se vocês gostaram posta nos comentários primeiro quem você mais queria ter umas curiosidades aí pra gente contar no próximo episódio. Outros youtubers. Pra eles. E aí chamar outro youtuber por favor de se pagar. Boa. 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 Não esqueça de deixar o seu like aí. Se inscreva no canal. Acesse o canal de todo mundo que tá participando que tá aqui na descrição. Vai tá na descrição. Olha aí. Olha só hein. Vai tá o cara Oliveira do canal Chafurdaria. Pode clicar na cabecinha deles aqui. Cabecinha? Sei lá. Vai pegar metade do vídeo. A anotação do vídeo tá enorme. Pode clicar também. Tá vacilando né. Não sério. Tá vacilando. Ele vai tampar a anotação de vocês né. youtube.com.br Também tem o canal. Também tem o canal do Igão Underground. É só clicar e acessar. Muito bom. Ele que tem três peitos. Ele que tá com o terceiro seio nascendo no pulso. Mostra aí pra gente. Que nojo mano. Dá um beijo nisso. Coisa nojenta. Que louco mano. E se você não me conhece também. Clica aqui no meu rosto. No meu rosto não. Não vai ter anotação. Descrição. O meu canal também vai tá na descrição. O canal canalha. E é isso. É isso. Considerações finais. Espero que tenha gostado mais uma vez. Um grande abraço. Isso tudo pessoal. E se você é um fodinha. Já vai deixando o seu. Já vai deixando o seu. Joinha. Joinha. Papoque o like. Valeu. Papoque esse like. Oxi. Oxi. Ih. Tá porra.